Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Cifronumérica Violão Mais Fácil. Eu me chamo Ronildo de Souza e estou aqui para mostrar para vocês hoje como tocar três louvores da harpa cristã, com três acordes e apenas um ritmo. Bem fácil para todos os iniciantes do violão. Então eu quero que você, antes de mais nada, deixe o seu like já para ajudar no canal. Vai ser três louvores, vai ser o hino 116, que é o hino Livre estou, o hino 214, desejamos ir lá, e o hino 277, Salve Estás, Limpo Estás. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Quem está aqui pela primeira vez, que está assistindo o vídeo pela primeira vez aqui no canal, eu quero dizer para você que aqui no nosso canal nós procuramos facilitar os louvores, tanto os da harpa quanto também outros louvores a russo, de uma maneira bem fácil para que todos os iniciantes do violão consigam tocar. Então esse vai ser os acordes e o ritmo que nós vamos utilizar para tocar esses louvores. O ritmo vai ser o ritmo de toada, tá? Nós vamos tocar o polegar duas vezes para baixo, puxar com o indicador e bater os três dedos para baixo. Então ficaria assim, o polegar a primeira vez só nas cordas graves, a segunda vez pegando todas as cordas, depois o indicador e os três dedos. Então vamos lá. Eu estou fazendo um acorde de Mi maior, depois nós vamos pular com o acorde de Lá maior, e depois o acorde de Si maior com sétima. Então vai ser, vou fazer a mudança, a mudança do acorde, na hora que eu erguei a mão aqui para bater, eu estou mudando o acorde. Preste atenção. Música Eu vagava pela senda de horror, Livre estou, Livre estou pela graça de Jesus, Livre estou, Livre estou, Livre estou, Livre estou, Aleluia pela fé, Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, Não pensando no amor do Salvador, Não pensando no amor do Salvador, Eu vagava sem ter luz, Longe do Senhor Jesus, Mas liberto hoje, Canto a Deus louvor, Livre estou, Livre estou, Pela graça de Jesus, Livre estou, Livre estou, Livre estou, Aleluia pela fé, Livre estou, Pagava pela senda de horror, Mas agora quero andar com meu Senhor, Quero ouvir sua terna voz, E segui-lo sempre após, Glória seja dada ao nosso bom pastor, Livre estou, Livre estou, Pela graça de Jesus, Livre estou, Livre estou, Livre estou, Aleluia pela fé, Pela fé, Pela fé, Livre estou, Nosso Redentor foi preparar, Um lugar de repouso esplendor, Um lugar de repouso esplendor, Um lugar de repouso esplendor, Brevemente chamará para casa descansar, Nós os salvos do mundo enganador, Desejamos, Desejamos ir lá, Desejamos ir lá, Que alegria será, Quando nós nos encontrarmos lá Nesta terra tesouros não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu onde Cristo já está Ao lugar onde iremos descansar Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontrarmos lá Neste lar com Jesus o Senhor Nós havemos de sempre reinar Vamos nós ali cantar Novos hinos de louvor Ao Cordeiro que veio nos salvar Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontrarmos lá Tens achado em Cristo Plena salvação Pelo sangue vertido na cruz Toda mancha lava de teu coração Este sangue eficaz de Jesus Salvo estás Língua estás Pelo sangue de Cristo Jesus Pes teu coração mais alvo que a luz Foste limpo no sangue eficaz Vive sempre ao lado do teu salvado Pelo sangue que emana da cruz Do pecado Foste sempre vencedor Como foi teu bendito Jesus Salvo estás Língua estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alvo que a luz Pes teu coração mais alvo que a luz Pois te limpo no sangue eficaz Viras roupa branca quando viés Jesus Pois te limpo na fonte de amor Estás pronto pra seguir ao céu Pelo sangue purificador Salve estás, limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alvo que a luz Pois te limpo no sangue eficaz Cristo hoje dá pureza e muito poder Vida aos olhos na cruz do Senhor Dela fonte sai que te enche de prazer Que te farta de vida e vigor Salve estás, limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alvo que a luz Pois te limpo no sangue eficaz Tens teu coração mais alvo que a luz